Cerca de 80 judeus foram retirados pelas forças israelenses de dois edifícios na Cisjordânia ocupada. Dezenas de pessoas invadiram os prédios na quinta-feira e afirmaram ter comprado as propriedades no centro de Hebron. A chegada dos novos moradores provocou confrontos com os palestinos. Hebron, a maior cidade do território palestino ocupado por Israel, é sagrada para judeus e muçulmanos. O porta-voz da comunidade judaica local declarou que os edifícios vazios foram comprados legalmente dos proprietários palestinos. Mas um funcionário da defesa israelense informou que os colonos não apresentaram qualquer documento de título da propriedade e que não foram autorizados a ocupar as construções.